olá moçada tudo bem com vocês espero que sim estamos aqui nesse dia maravilhoso um dia ensolarado graças a deus e aqui nessa oportunidade estamos passando aqui para é mostrar para vocês aqui a peperônia melancia ao qual muito conhecida e muito linda essa plantinha acabamos de fazer o reprante tiramos da terra do canteiro para o vaso potinho 11 ao qual breve estaremos colocando a venda pela folicultura jmv então é uma plantinha que ela logo em breve vai encher esses potinhos e vai ficar muito linda né e futuramente pode ser colocado em potes maiores maiores né mas por enquanto está no pote 11 né e quero mostrar para vocês também é esse clóton é que eles chamam de pé de galinha é um clóton muito bonito né conhecemos o pé de galinha e também está já já a venda na jmv muito lindo né juntamente com essas peperonhas então moçada por enquanto é só brevemente estaremos colocando mais alguns vídeos da jmv mv até mais